O sistema de tração permite subir ladeiras difíceis com passageiros e bagagens. Segurança. A máquina tem que ser perfeita. O sistema de freio a disco faz o veículo parar em alta velocidade de maneira suave, mas enérgica. Provas e mais provas para se chegar à perfeição. No centro de pesquisas, os cientistas dotados de longa experiência internacional, observam a segurança do carro nas condições mais imprevisíveis. Está provado. Um bom motorista, dirigindo um carro tecnicamente perfeito, não pode sofrer acidente. Genial solução da engenharia. A tração dianteira prova seu papel decisivo para a segurança. Segurança na direção, nos amortecedores, no câmbio, na embreagem, nos freios, na refrigeração do poderoso motor dianteiro, na suspensão superdimensionada. Tudo depende de um equilíbrio perfeito. Legenda Adriana Zanotto Agora, mais do que nunca, podemos viajar confortavelmente, tranquilos e seguros, pelas novas e longas estradas que o Brasil constrói. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto